A família de onde foi rodada no interior de Minas Gerais com uma linguagem própria, uma cultura muito particular e eu fico com muita expectativa por conta da projeção do filme na França, de imaginar como as pessoas vão perceber, vão sentir, vão ver o filme. Apesar dessa diferença, eu acho que, de alguma forma, o filme dialoga com todos, porque a gente fala do primeiro amor, do menino que se derrete de paixão. E quem nunca se derreteu de paixão?